É uma forma peculiar de trabalhar e muitas das vezes vai depender do ano que eu vou estar e da ótica que eu vou ver para que eu possa participar deste culto. Por que participar? Porque muitas das vezes eu venho no culto, o culto é para Deus, Deus está trabalhando, mas Ele tem a sua forma. Mas eu não consigo entrar na visão, não consigo ver, não consigo participar. Significa que muitas vezes Deus quer trabalhar e agir, mas eu não entro na visão e não deixo Deus trabalhar como Ele quer. Mas nesta noite, eu quero deixar para você uma coisa importante. Em todo momento da reunião eu pude perceber que Deus trabalhou com Deus. Oh glória! Eu pude entender que nesta noite Deus reservou este culto, Deus reservou este momento, este lugar. Pastor, por que? Se você pudesse entender a batalha que foi travada lá fora contra as forças malignas que já estão preparando para poder sentiar este lugar com a maldade e as ações terríveis e terebrosa para destruir vidas e lares. Pastor, onde entra a importância deste culto? É que eu e você estávamos aqui. Eu não amo a glória de Deus para este lugar. Pastor, para a igreja? Não. Eu estou dizendo para esta localidade. Porque enquanto a glória está andando por aqui, esta localidade estava sendo trocada, estava sendo impactada, estava a vida sendo alcançada, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Senhor, eu e você estamos participando deste culto memorial do Senhor. Oh glória! Porque ele não vai sair diante da presença de Deus. Eu quero te convidar, sem delongas, por causa do horário, abrindo-me uma passagem bastante conhecida de nós todos. Abre-nos a voz do capítulo 16, abrindo-nos a voz do capítulo 16, louvamos-nos o nome do Senhor. Deus, tu és maravilhoso. Te glorificamos nesta noite. O Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Ato dos apóstolos, capítulo 16, nós vamos ver a partir do versículo 6 até o versículo 25, porque este capítulo é bastante longo e queremos ser curtos na leitura, até porque sabemos que todos conhecem muito bem esta passagem, mas queremos extrair aquilo que o Senhor tem ministrado o nosso coração para que o mestre nos hoje está compartilhando eu quero nesta noite te convidar a fazer uma leitura responsiva juntamente comigo eu vou ler o versículo 6 você leu o 7 e assim sucessivamente até o versículo 25 se você não entendeu diga glória a Deus eu ouvi o glória a Deus pegou hoje eu pude perceber que teve pessoas que não entendeu, mas se você entendeu diga glória a Deus glória a Deus versículo 16 do capítulo 6 diz assim e passando pela Prígia e pela província da Galáxia foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia Sérgio Eirejo e quando chegaram a missão e quando chegaram a missão e os Espíritos e os Espíritos e os Espíritos e tendo passado ele a missiá e desceram na Troate e logo depois desta visão procuramos partir para a Macedônia concluímos concluímos que o Senhor nos chamava para anunciar o Evangelho dali para Pelipos que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia e estivemos alguns dias nesta cidade e os Espíritos saímos com as portas para a reina do rio nós nos juntamos a ter um lugar para a oração e acertando os passos e as mulheres e a desviar uma certa mulher chamada Lívia Vendedora de Púrpura na cidade de Piatira que servia a Deus nos ouvia e o Senhor me abriu o coração para que estivesse atento o que Paulo te singa depois que foi batizada é a minha sua casa do povo e a lei escutada que seja fiel ao Senhor entrar em minha casa e ficar em mim que o Senhor seja meu marido e aconteceu que indo nos oração nos saiu ao encontro uma zona que tinha o Espírito de adivinhação o qual adivinhão dava grande lucro aos seus senhores esta servida com a palavra e a voz chamada de Zé e eles vão a desviar o caminho da salvação do reino e Deus nos diz isto pés por muitos dias mas Paulo perturbando voltou sentir-se ao Espírito em nome de Jesus Cristo temando que saia dela e na mesma hora saiu e apresentando aos magistrados de céu estes homens sendo judeus perturbaram a nossa cidade e a multidão se levantou e dá contra eles mas os mais estranhos rasgando-lhes as pés e mandá-las oitá-los com varas e quando tendo recebido por ordem os lançou no cárcere interior e segurou os pés no tronco e sempre a meia-noite Paulo estilou a palavra e os cabelos e o outro esteve o escravo até aqui somente podemos assentar em nome de Jesus Cristo glória a Deus glória a Deus seja o nome do Senhor a presença desta pessoa linda que é uma pessoa do Espírito Santo ela está no nosso meio e por meio a ela você tem a liberdade de exterminar toda a gratidão do Senhor nesta reunião então se você sentir a presença não fique calado glorifique e adore porque a glória é dele o louvor é dele a adoração é dele tudo o que nós fazemos aqui tem um propósito adorar bem dizer e exaltar o teu louco Jesus Cristo amados de Deus esta moção escriturista agora acabamos de fazer menção ela nos traz uma visão clara profunda por quê? porque ela entra no conceito revelativo porque dentro do contexto literário nós conhecemos muito bem esta passagem é a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo bem sabemos que na primeira o apóstolo Paulo teve alguns problemas porque houve alguns opositores na sinagoga alguns líderes que se levantaram contra o apóstolo Paulo acerca do evangelho que seria pregado na sua segunda viagem Paulo não está mais com os mamarco agora está com Sila e ele pede a mamãe para dizer isto a sua mamarco e nesta segunda viagem ele está indo com um propósito missionário mas ele iria para a igreja a igreja de Galáxia visitar os irmãos mas quando ele sai em direção a este propósito o texto que lemos no capítulo 6 o descenso de um apóstolo Paulo de estar em Galáxia para ver e de estar ali anunciando o evangelho de Cristo mas o Espírito Santo não permite e ele sem entender vai para a igreja ali próximo na província e ali tenta novamente pregar o evangelho e novamente o Espírito de Cristo não desce e Deus ainda iria se manifestar pela terceira vez o propósito porque ele tentou primeiro impedir o apóstolo não entendeu ele tentou segundo o apóstolo não entendeu ele quis continuar diante daquilo que estava no seu coração porque ele estava pegando o evangelho ele estava anunciando a Jesus Cristo e muitas das vezes também assim conosco Deus Deus colocou algo no nosso coração e por amor do evangelho nós começamos então a fazer aquilo que nos foi direcionado aquilo que nos foi dado como incumbência mas mediante a minha e a sua caminhada Deus ele tem propósito pastor com este propósito diga para o teu irmão ter uma experiência não diga com fé ter uma experiência Deus queria que o apóstolo Paulo tivesse algumas experiências nessa segunda viagem por isso Deus queria levar ele para uma outra direção para uma outra missão e nesta missão se você observar o texto o próprio Espírito Santo parece na Paulo em uma visão com uma verse tradicional da Macedônia e dizendo a ele passa a Macedônia e nos ajuda nesta terceira visão nesta terceira experiência que Deus dá a Paulo acerca do propósito que ele tinha Paulo então começa a entender que Deus queria levar ele a uma profundidade nesta viagem Paulo começa a entender que Deus queria usá-lo profundamente para que o evangelho não só fosse anunciado mas fosse revelado a pessoas que estava crendo em Deus mas ainda estava limitado limitado em entender limitado em alcançar e o apóstolo Paulo teve esta experiência porque a visão que ele tenha esta visão dentro de uma tradução literária vai nos dizer que Paulo teve uma experiência sobrenatural significa que Paulo teve que ter uma proximidade com Deus para que Deus revelasse a ele uma intimidade para que ele entendesse diante desta obra que Deus queria e quando o apóstolo Paulo passa a entender ele direciona para Macedonia na sua caminhada diante do propósito que Deus colocou na minha e na tua caminhada somos direcionados pelo amor do evangelho você pode glorificar a Deus? diante a caminhada do evangelho somos direcionados pelo amor do evangelho você pode dar glória a Deus? o que movimenta eu você é porque nós temos o desejo o apóstolo Paulo tinha o desejo de fazer a menção do evangelho de pregar o evangelho só que Deus tinha um plano mediante a vida do apóstolo Paulo em usá-lo para um propósito cada um tem um irmão de cá Deus tem propósito tem um plano que você não conhece eu preciso entender e podem entender se Deus não me revelar eu me limito porque eu vivo o evangelho ao qual eu quero anunciar eu vivo o evangelho ao qual o meu coração mas o meu coração não está tentado o meu coração não está desejoso do Paulo também era mas Deus tinha uma revelação profunda Deus tinha um propósito para o povo mas como eu estou entendendo tem gente que está andando para o caminho dizendo eu estou vivendo o evangelho mas Deus quer te chamar por uma profundidade porque ele não te chamou o Senhor para pregar ele te chamou para te levar a uma profundidade aleluia 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 Deus queria louvar o apóstolo Paulo para os nossos dias de hoje se você pudesse entender como Deus quer trabalhar pastor eu não estou entendendo Deus quer trabalhar de maneira que venha confundir o adversário das nossas almas tem coisa que o diabo fica olhando para mim para você esperando algo aí Deus surpreende mandando você fazer outra coisa muitas das vezes eu e você estamos em uma estratégia diante daquilo que recebemos mas Deus quer falar contigo ele quer te revelar estratégia ele quer te mostrar o propósito ele quer te revelar coisas profundas mas para isso você tem que entender para isso você tem que alcançar porque se você não alcança você vai fazer como Paulo vai tentar na primeira vai tentar na segunda vai tentar na terceira até Deus para estar na tua vida e mostrar não é por aí não é por aqui é por aqui é por aqui é por aqui Paulo estava bebendo o evangelho ele estava diante da vontade de Deus só que Deus ao meio propósito chamado do apóstolo Paulo tinha algumas incumências que seria revelado que seria revelado ao meio a cada nada meu Deus aleluia eu sei que você pode estar caminhando nesse evangelho lindo de Jesus Cristo eu sei que você pode estar fazendo muitas coisas como o apóstolo Paulo está fazendo mas Deus nesta noite manda eu te dizer uma coisa ele tem um propósito que ele precisa revelar você pastor eu não fui avisado mas nesta noite o Espírito Santo está te avisando eu quero te levar a lenha eu quero te revelar coisa que você não sabe mas pra isso você precisa ouvir pra isso você precisa entender pra isso você precisa ouvir porque nesta noite o que eu tenho na tua vida são coisas profundas e eu quero te usar pra anunciar que eu estou no controle aleluia 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 o controle de Deus confunde a minha e você aleluia porque no controle de Deus Deus faz o oposto daquilo que eu entendo daquilo que eu quero a lógica de Deus vai diferente ao meu entendimento então toda vez que Deus quer me entrar ele me confunde é assim mesmo maravilha aleluia toda vez que Deus quer te usar e mesmo você está cheio tá vazio é assim mesmo aí ele te usa é assim mesmo toda vez que você vai eu preciso estar pronto para anunciar Jesus ele diz ainda não está pronto quando você diz eu não estou pronto aí ele te usa aí ele te usa aí ele te usa para te surpreender e surpreender o teu inimigo naquilo que Deus colocou e colocou aqui a você aleluia nessa visão para esse tempo o evangelho que estamos anunciando não é o evangelho que muitas pessoas pensam pastor não entendi esse evangelho tem sido revelado de forma profunda somente aos pequeninos aleluia esse evangelho para esse tempo tem sido levantado homens e mulheres que ardem no coração de anunciar Jesus Cristo e a revelar o poder de Deus por meio dos seus feitos aquilo que ele está fazendo talvez você não entenda mas enquanto estava aqui na reunião Deus estava tratando com família enquanto você estava aqui na reunião Deus estava tocando em coração Deus não estava em marido Deus estava em alivramento Deus lançava porneca as versões do diabo enquanto eu você estava nesta reunião adorando bem dizendo exaltando magnificando adorando Deus estava trabalhando através da minha e da tua vida por isso nesta noite eu entendo que esse evangelho confunde muitos aleluia mas sabe Jesus porque se eu não estiver ligado eu não entendo se eu não estiver ligado Deus não me usa se eu não estiver ligado eu limito aquilo que Deus quer fazer através da minha vida porque o propósito de Deus não era só que o oposto do Paulo fosse a galáxia a visitar Deus tinha algo amém e Deus precisava revelar porque lá na Macedônia existia um grupo de mulheres e ali algumas desejosas em querer conhecer Jesus mas não tinha sido revelado porque os que ali estavam estavam limitados diante do propósito de Deus e Deus queria usar quem? o apóstolo Paulo pastor eu não entendi caduque o teu bom diga Deus quer te usar não, não diga com autoridade Deus quer te usar Deus não vai usar o pastor Deus não vai usar o vizinho Deus vai usar você enquanto você fala enquanto você adora enquanto você dá lugar enquanto você crê Deus está te usando de uma maneira de outra Deus está se revelando Deus está trabalhando Deus está manifestando Ele usa você porque uma diversão está pensando que Deus vai trabalhar de uma maneira mas Deus está trabalhando de outra eu só preciso dar lugar para que Ele venha dar só para que Ele venha trabalhar e nessa noite Deus quer que você dê lugar para Ele trabalhar e nessa noite Deus quer usar você Deus usa o apóstolo Paulo para Lídia o texto vai dizer que o apóstolo Paulo está ali e Lídia abre o coração quando Ele chega e fala das grandeças de Deus aquele coração de Lídia precisava ser transformado e o apóstolo Paulo mediante a visão que Deus dera Ele chega e começa a revelar comendo o poder de Deus porque logo que Ele começa a falar o coração de Lídia é tocada mas quando eu entendi ela muda de visão ela muda de opinião ela muda de vida logo me faz entender quem está usando o apóstolo Paulo ali porque Ele não tem poder de convencer só quem convence uma pessoa e traz mudança é o Espírito Santo aleluia aleluia Deus quer usar você para convencer pessoas a tua missão é revelar o poder que Deus atravessa na sua vida mas para isso você precisa entender como Deus quer te usar pastor eu estou na igreja como Deus quer te usar dentro da igreja pastor eu estou no trabalho como Deus quer te usar no trabalho pastor eu estou em casa como Deus quer te usar pastor eu olho eu ouro eu subo um monte esta é a visão que eu tenho mas qual é a visão de Deus como Deus quer porque Deus usa de forma louca para confundir o homem para confundir o adversário anda me da tua alma aleluia aleluia porque o apóstolo entendeu uma alma foi alcançada uma alma foi batizada olha pastor eu não entendi quando você começa a entender pessoas começam a ser transformadas quando você começa a entender Deus começa a te usar você vai revelando que Deus pode que Deus faz que Ele é poderoso você começa a entender que o poder de Deus Ele é quem pode trazer mudança Ele é quem pode realizar o sobrenatural porque os planos de Paulo era um mas o propósito de Deus era outro aleluia ele é meu rei melhor que o meu rei e Deus revela a ele aleluia e o apóstolo converte pessoas são alcançadas e agora Paulo confronta com esta jovem endemoniada e eu lendo o texto eu pude perceber que quando o diabo usa ela o diabo confunde a muitos pela argumentação mentirosa e verdadeira pastor me entendi mentirosa e verdadeira porque mentirosa as intenções que estavam atrás e verdadeira porque o que o diabo estava falando era verdadeiro ele estava dando o texto de qual e se lá que estava anunciando o evangelho da salvação só que ele dizia aqueles que luz anuncia o evangelho da salvação calma aí quem está falando é o diabo como é que de longe anuncia como é que o povo estava anunciando para ele pastor eu entendi o espírito que está anunciando aquela jovem é o mesmo que muitas das vezes usa a pessoa dentro da igreja é o espírito da mentira é o espírito do engano se você não estiver brigado você é enganado se você não estiver no propósito que Deus se colocou muitas das vezes vai acontecer e você não vai perceber muitas das vezes o diabo vai levantar pessoas para se enganar e você não vai entender é assim mesmo mas Paulo estava ligado ao trono da graça por isso mesmo ela falou o espírito falando a verdade dizendo que Paulo em si estava anunciando a salvação Paulo sabia que era um espírito enganador e Paulo vira e expulsa aquele demônio depois que aquela jovem é liberta aquela jovem também se converte porque até ela também estava sendo enganada na vida que ela estava levando Deus agora por meio do ministério de Paulo com as almas alcançadas porque Paulo pode entender o propósito que Deus tinha fazendo através da vida dele pastor eu estou entendendo quando você começa a entrar no propósito errado aquilo que Deus tem através da tua vida você vai ser instrumento instrumento para ser usado na sua casa instrumento para ser alcançado vidas que estão perecendo vidas que estão morrendo vidas que estão fracas vidas que precisa de uma revelação vida que precisa do poder de Deus vidas que precisa ser alcançada porque ela está morrendo porque ela não sabe muitos santos que estão sendo enganados mas não sabe disso não tem noção mas assim como Deus levantou o apóstolo Paulo para que ele fosse a Macedônia eu creio que nesta noite Deus está falando contigo O caminho é este vem porque quero te usar O caminho é este vem porque quero te usar para alcançar vida Aleluia Aleluia Deus Deus alcança pessoas por meio das suas estratégias e a estratégia de Deus ela é espiritual para que eu entenda a estratégia de Deus eu preciso estar acessível a sua voz porque vemos o mesmo apóstolo Paulo tem o como e a utilidade ele não entender a revelação daquilo que Deus queria fazer através da vida nesta noite Deus quer te usar você crê que isso é possível Aleluia nesta noite Deus quer levantar você para alcançar a alma e o primeiro objetivo é para ver a sua vida pastor eu não saio para evangelizar eu não saio para pegar eu estou falando que Deus quer te usar para alcançar pessoas que estão dentro da tua casa pessoas que estão pessoa que eu compigo Deus quer te usar mas se você não entender você não vai alcançar se você não alcançar acontece se você não alcançar você limita aquilo que Deus quer fazer através da tua vida mas quando você ouve quando você entende que Deus quer te levar numa profundidade você começa a fazer como o oposto do Paulo a deixar Deus te usar para que ele revele através de almas que são convertidas através de vidas que são liberta pelo poder do nome de Jesus Cristo eu quero com permissão do pastor te convidar a se colocar de pé eu quero ser vidas e o Deus vai revelar que as consequências vieram que levaram o apóstolo a estar preso na cadeia mas ele tinha tamanha confiança que Deus colocou no seu coração no meu coração no coração dele que quem estava por trás de toda a energia era o Espírito Santo de Deus era o próprio Jesus Cristo pastor não estou entendendo tem coisa que está acontecendo na minha na tua vida mas o Senhor está falando não tema porque estou te usando não tema porque eu estou trabalhando através da tua vida não tema porque através da tua vida estou fazendo coisas grandes que muito mais longo muito mais tarde eu vou estar te revelando não tema porque eu sou o Senhor que estou contigo se você crer levante a tua alma e dá um minuto de glória 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Quero eu usar, porque eu tenho uma glória sobrenatural neste lugar Porque quero eu revelar que eu estou neste negócio Porque quero mostrar que eu estou trabalhando Mesmo que pelos olhos naturais, muitos não têm Mas eu, Deus, eu, Deus todo poderoso Estou curando, estou libertando Eu estou trabalhando poderosamente A raiz é mato que a minha marca lá vai subir até que a saia E a dor é braço, malha, canta lá, minha barra da saia Se você está sentindo que nesta noite Deus está valendo contigo Se o Espírito Santo está te tocando Eu não quero, eu sou treinado Eu não quero, eu sou treinado Eu não quero, eu não quero Eu não quero, eu não quero Eu não quero E a narinha ocorre a saia E algo que lhe mandam a caçada Porque grande é o mistério Através da vida, a tua vida Mas se você não crer Deixa eu te ajudar um pouquinho Espírito Santo, se é verdade o que você está usando meus lábios Então onde a cifra é o crente, a sensível a tua voz Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele, pega ele Pega ele, Espírito Santo Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele Pega ele, pega ele, pega ele, pega ele Pega ele agora e sacode ele Pega ele, pega ele, pega ele Pega ele, pega ele Conta oia, se é que é marajosa Cantuí, contoícó ias fe Tocas e me litiando e assuntando e me amazã Pega ele, pega ele, pega ele Pega ele, pega ele, pega ele Deus que adora aqui nesta noite Deus quer quebrar cadeiras Deus quer enviar anjo na tua casa Só que pra isso você precisa deixar Pra isso você precisa adorar a Ele Enquanto você adora a Deus pra mal Enquanto você adora Ele tem liberdade de mais Oh, glória a Jesus Oh, glória a Jesus Oh, glória a Deus Deus theory Eita Jesus Glória a 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 Jesus Não é por muito falar Mas é simbora a vontade A expressão do Espírito Santo Que está nesse lugar Eu quero orar Nesse momento E quero te convidar Nesta oração Sobre o eterno Glorioso Deus Pai Senhor nós Revelamos a tua graça Por meio a tua palavra E nesta noite Queremos te louvar Com tudo que o Senhor tem feito E está fazendo Por isso nesta noite Senhor Nós elevamos a nossa voz E deparamos Da tua maior virtude Da tua glória Porque sabemos Que tu és Deus Todo poderoso Que tu és o Deus O Deus forte Que tu és o Deus O Deus que eu quero Que tu és o Deus Maravilhoso Que a glória tua O poder é teu Senhor eu sei que tu estás aqui Senhor eu sei que tu tens falado Por meio a tua igreja Por meio da tua palavra Por meio do louvor Mas nesta noite Senhor Tu queres te revelar Segura Fim da Deus Seu lugar De maneira poderosa Meu Deus Que tu és Deus Que alegrão Por esta porta Calecendo a tua graça Com bondade Do teu milagre Meu Deus Pelo sobre a vida Dele A manifestação Do teu poder Para que o teu nome Venha a ser glorificado Por isso nesta noite Meu Senhor Eu lhe peço Eu lhe peço O meu Deus Cada vida Que está sentível Cada vida Senhor Que nesta noite Está crendo Cada vida Que nesta noite O meu Deus Se dispôs A estar aqui Para a atenção Nesta graça Para que ela Fosse revelada A favor Do seu evangelho Por meio a tua palavra E pela liberdade Do Espírito Nesta noite Senhor Tu toca Visita Coração Visita A vida Que nesta noite Restaura Pelo teu poder Libera Da tua graça Libera Da tua bondade Mostra A tua liciência A tua impotência Libera Senhor Do teu poder Para a glória Do teu santo E poderoso nome E você que acredita Eu creio Eu quero rapidamente Deus Por causa da obra Falar para você Algumas coisas Que a graça E a vontade Desistir Talvez você não esteja vendo Mas esteja sentindo Glória a Deus Que está aqui Glória a Deus E se você não entende Por que nesta noite Jesus se trouxe aqui Glória a Deus Porque o momento Que ele tinha Era contigo Glória a Deus Que ele tinha um propósito De fazer Tratar com a sua vida Glória a Deus Nesta noite Glória a Deus E eu creio Que enquanto você Está aqui Deus está Glória a Deus Se você Quer dizer Glória a Deus Glória a Deus Eu quero rapidamente Antes de passar o microfone Só te entregar Um passo Que Deus te mostrou Enquanto eu estava aqui O Espírito Santo Me mostrou uma batalha Que era pra levar lá fora Amém 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 Amém